O Luffy se tornará o maior vilão de One Piece, sendo a maior ameaça que existirá nos mares. A própria história do anime já vem deixando isso claro há muito tempo. Porém, a maior parte das pessoas não conseguiram perceber isso. Em um futuro muito próximo, aquele que é conhecido por ser o novo Joy Boy, o pirata que traz alegria para onde vai, se tornará o principal responsável por grande dor e sofrimento. O Luffy realmente está perto de encarar o seu terrível destino. Se você quer entender o que está para acontecer com o Luffy, assista esse vídeo até o final, pois cada minuto desse vídeo é importante para você conseguir realmente entender o que pode acontecer no futuro da obra. E agora, sem mais enrolações, você vai entender tudo sobre como o Luffy se tornará o maior vilão de One Piece. Desde o início da obra, o Luffy foi apresentado como alguém muito feliz e otimista. Por onde passou, ele proporcionou muita felicidade. Até porque praticamente em todos os lugares que passou, ele acabou derrotando algum vilão que oprimia as pessoas. Em Alabasta, ele derrotou o Crocodile e fez com que o povo dessa região voltasse a ser feliz, pois finalmente voltou a chover no país. Em Drejosa, ele derrotou o Doflamingo, fazendo com que o povo fosse liberto da manipulação do Shichibu Kai. E em um ano, ele derrotou o Kaido, libertando todos os que tinham sido escravizados pelo antigo Yonko. E isso tudo, obviamente, é algo que caracteriza o Luffy como personagem e como protagonista. Pois ele é o novo Joy Boy, o tom conhecido Guerreiro da Libertação. Mesmo antes desse título, já estava claro que o Luffy seria esse guerreiro. Até porque ele libertou vários países da opressão. E agora que ele despertou a sua fruta, adquirindo os poderes do Guia 5, o Luffy se firmou ainda mais com esse título. Porém, tudo isso está prestes a mudar. E muito possivelmente, ao invés de Guerreiro da Libertação, ele será conhecido como o Guerreiro da Opressão. E para entender como tudo isso pode acontecer, basta analisar os detalhes da história de One Piece. Olhando mais especificamente para a história do Trafalgar Law. Desde que seu passado foi revelado, descobrimos que ele possuía Ope Ope No Mi, a fruta da operação. E essa é, sem dúvidas, a fruta mais poderosa de One Piece. Ela pode até não ser a mais forte, mas ela concede tantos poderes diferentes ao seu usuário, que acaba sendo loucura não considerá-la como a mais poderosa. Essa fruta é tão requisitada pelo mundo, que o próprio governo mundial oferece uma recompensa de 5 bilhões de berries para quem trazê-las para eles. Ou seja, essa fruta é tão requisitada, ao ponto de possuir uma recompensa maior do que até mesmo a dos próprios Yonkos. Essa fruta vale sozinha mais do que o Luffy, o Kaido, a Big Man, o Baba Negra e até mesmo o Shanks. Visto isso, é inegável que o governo mundial está desesperado para possuir essa fruta. E é exatamente isso que explica como o Luffy vai se tornar o maior vilão de One Piece. Continua assistindo que você vai entender tudo. A guerra final está prestes a acontecer. A grande batalha será iniciada. E como toda batalha, sempre há perdas dos dois lados, tanto do lado aliado quanto do lado inimigo. E assim, não será diferente na batalha final de One Piece. Infelizmente, muitos personagens que conhecemos hoje irão morrer nessa reta final do anime. E um desses personagens, muito provavelmente, será o Trafalgar Law. E o motivo disso é muito óbvio. O governo mundial quer o poder de sua fruta para eles. E em algum momento nessa guerra, eles irão conseguir essa fruta, matando o Law. E é aqui que a teoria fica ainda mais interessante. O governo mundial não quer a Open Open no Mi apenas para conceder a juventude eterna. Possivelmente, eles querem essa fruta para conseguir adquirir os poderes de Joy Boy. Pois assim como a Open Open no Mi é uma fruta que o governo mundial almeja, a rei Torito no Mi modelo Nika, antiga Gomu Gomu, também é requisitada pelo governo. E até mesmo, há uma grande recompensa para quem entregasse para eles. E devido a toda a história do Imusama, fica claro que o governo mundial quer a fruta do Luffy por causa dos poderes de Joy Boy. Se vocês voltarem no episódio que o Luffy desperta o Guia 5, irão perceber que o próprio governo mundial cita que eles sempre quiseram essa fruta. E agora que o Luffy a despertou, ela se tornou ainda mais perigosa. E é aqui que entra no ápice da teoria que explica como o Luffy vai se tornar um vilão. Após o governo mundial adquirir os poderes do Luffy, eles também irão derrotar o Luffy. Se, muito provavelmente, antes do anime terminar, o Luffy sofrerá uma grande e esmagadora derrota. Porém, diferente do Luffy, o Luffy não vai ser morto. Pois o governo mundial vai querer usar os poderes da fruta de Joy Boy. E aqui você deve estar se perguntando, por que o governo mundial simplesmente não rouba a fruta do Luffy e usa os poderes do Joy Boy? E o motivo pra isso é muito simples. Se eles pegassem a fruta do Luffy para adquirir os poderes de Joy Boy, eles precisariam despertar a fruta novamente. Porém, todos sabemos que para despertar os poderes do Guerreiro da Libertação, o Luffy simplesmente precisou morrer. Então, para evitar toda essa complicação, é muito mais fácil dar os poderes da Open Open Army para trocar de coração com o Luffy e adquirir os poderes de Joy Boy. E é aqui que o Luffy se tornará um vilão, pois ele terá o seu corpo roubado pelo governo mundial. Para eles utilizarem os poderes de sua fruta para causar um grande impacto no mundo. Porque, aparentemente, o governo quer os poderes de Joy Boy para fazer algo que apenas essa fruta consegue. E isso explica o porquê que o governo quer tanto essa fruta. E isso explica também o motivo pelo qual ocorreu a grande guerra de 800 anos atrás. Onde o antigo Joy Boy se recusou a se aliar ao Imusama, sendo contra os seus planos. Provavelmente, o Imus queria utilizar os poderes de Joy Boy para fazer algo. Porém, não conseguiu ter êxito em sua missão. E agora que o mais novo Joy Boy apareceu, o Imus vai fazer de tudo para roubar esse poder. Trocando de corpo com o Luffy, fazendo com que o chapéu de palha se torne o novo rei do mundo. E também, o maior vilão do anime. One Piece é um anime que possui muitas reviravoltas. É bem improvável que nessa reta final, o Luffy simplesmente ganhe de todo mundo e termine a história feliz. É bem mais plausível que ele passe por uma grande derrota para só depois conseguir vencer. Eu acredito que essa teoria explica bem os motivos pelos quais o governo mundial quer tanto a Ope Ope e a Rito Rito no Mi. Pois com a aquisição de ambas, eles podem simplesmente dominar o mundo. Mas claro, isso é apenas uma teoria criada por mim. Agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. Ela de fato faz sentido para você ou você acha que ela tem muitos furos? Comenta tudo aqui embaixo e se você tiver também uma teoria melhor, comenta pois se ela for boa mesmo, ela planeja se tornar um vídeo aqui no canal. Comenta pois eu quero ler e responder todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para o desse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você é grupo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos sobre One Piece e muitos outros animes. Então se você é novo, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!